Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Far Cry 6, o novo jogo da Ubisoft, na qual, galera, eu tô me divertindo pra caramba. Meu Deus do céu! Gostei muito do Far Cry anterior, mas esse aqui me clicou, mano. O jogo tá fenomenal em trocentos aspectos e você tem que experimentar. Nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai recrutar o Chorizo, né? O cachorrinho aí que a Ubisoft tem mostrado em tudo quanto é trailer e tal. Um parça, né? Vocês sabem que aqui nós temos uma sessão de parças e você começa com o Guapo, tá ligado? Olha aí, ó. A gente começa com o Guapo e existem alguns outros, né? E o segundo deles que você vai pegar diretamente na história é o Chorizo. E eu quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso aí, tá? É... Chegando... Depois de umas 4, 5 horas de game, vocês vão chegar na Fazenda Monteiro. E ela fica onde? Ela fica aqui na Ilha Madrugada. Você vai estar aqui na Isla Santuário, vai liberar o QG da Irmandade. E assim que você aceitar fazer parte da Liberda, você vem pra cá, que é a região da Costa del Mar. Aqui, você vai naturalmente, seguindo a história, chegar na Fazenda Monteiro. E chegando na Fazenda Monteiro, já dando uma olhada nela, você vai encontrar com o Chorizo exatamente nesse cantinho aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é o bom garoto? O amigo peludinho do Philly deseja um super banquete. Olha só esse salsichinha mais lindo do mundo. Ele merece um petisco gostoso. Uma refeição digna de um príncipe pro dia especial dele. Então, a gente vai fazer. Bora. Mano, ele é muito bonitinho, velho. Olha lá. Ah, mano. Vai se ferrar. Que cachorrinho bonitinho. Olha lá. Olha esse sonhinho. Ah, não. Desculpa, amigão. Eu não falo a sua língua. Então, vamos lá. A gente precisa de guerrilheiros de... Não deixe o Chorizo passar fome. Preciso de mais cópias da receita. O pequeno... O pequeno cingão pira quando tá de barriga vazia. Aí tem os ingredientes, né? Carne de crocodilo, feijão preto, água de rosa pra ficar molhadinho. Tá. Carne de crocodilo. Deixa eu até... Eu acho que eu tenho, mano. Se pá, eu até tenho isso aqui, hein. Se pá, eu até tenho isso aqui, mano. Bom, eu tenho um monte de carne velha. Olha lá. É um petisco? Aí, ó. Caso você não tenha, né, pessoal? Aí você tem que ir atrás, beleza? Eu já fiz pelo mapa algumas coisinhas. Matei uns crocodilos e tal. Então, deu bom. Pronto. Eu nunca me esforcei tanto pelo amor de um cachorro. Mas você merece, perrito. Siga o mestre. Tá. O que você quer, lindão? Siga o mestre. Vamos aceitar. Caramba, aonde você vai? Você quer que... Tá, eu te sigo. O que você tem aí? É pra mim? Olha aí, galera. Olha aí, galera. Boa. Seu salsichinha sorrateiro. Mano, o churice é demais, cara. Lembrando que ele serve, pessoal, pra distrair os inimigos. Então a galera vai lá. Olha que salsichinha bonitinho. E você vai lá e mata aí. Olha lá. Chave misteriosa. Chave misteriosa. Demais, meu lindão. Até parece. Até parece. Aí, mano. É, meninão. Ganhamos até a plaquinha, cara. Beleza. E tá aí. Agora o Chorice é o nosso parça também, manos. Olha que legal. E se a gente olhar aqui em parça. E se a gente olhar aqui em parças, ó. Olha lá. Tá desbloqueado o meninão. Nós estávamos, né? Com o guapo. E agora nós estamos com o Choricinho, mano. Olha que bonitinho. Aparência dá pra mudar, ó. Olha lá. Olha que legal, galera. Dá pra gente trocar, ó. Natal. Ostentação. Olha isso. Tem até dinheiro, mano. O que que é esse? O louco, mano. É... Poder pra vida. Nossa. Olha isso. Olha esse Chorice, galera. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu dar um 360, né? Em todos, pra você ver. Olha aí. Vejam esse daqui. É só cosmético, tá, pessoal? O de Natal. Ah, ele é muito fofinho. Esse aqui é o Chocante. Olha a correntinha, mano. É um pôneizinho. Animal. Animal, 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 animal. Então tá. E aí a gente ganhou também... Cadê, 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 cadê? Aqui no arsenal, né? A gente pode pegar aqui... Inspecionar a nossa arma. Ir aqui em talismã. E aí a gente tem o talismã do Choricinho, ó. Tá vendo ali? Olha lá, ficou na arma, ó. Chorizo. Tá vendo aqui na arma, ó. Animal, né? Bom, galera, é bem simples, né? É bem facinho. Vocês viram aí como pegar o nosso meninão. O... O cachorrinho aí mais querido. Já de Far Cry 6, né? Então agora é só você pegar seu game. Já avançar na história pra chegar exatamente nesse acampamento que eu mostrei. E fazer essa quest rapidinha. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like se te ajudou. Se você curtiu. E também seguir o Leo nas redes sociais. Os links todos na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.